Gente, agora eu vou no salão, tá? Ou melhor, na barbearia, vou cortar meu cabelo, tá bom? Depois eu falo pra vocês e mostro, mas por enquanto só os últimos retoques. Gente, acabei de chegar aqui e tá, ó, Lucivaldo tá cabeleireiro. Ele vai dar o trato no meu visor, tá bom? Depois eu mostro pra vocês. Lucivaldo cabeleireiro.